Música Hakuna Matata Records Mr. F De Angola para o mundo A nossa frequência é água e imagem Informação é audiência Sintoniza já a nossa frequência Para o mundo espalhamos notícia Um canal de Angola Criado o Canadá espora Ango Imagem TV Ango Imagem TV Ango Imagem TV Ango Imagem TV Sintoniza já Sintoniza já o vosso canal Ango Imagem TV Ango Imagem TV Notícia na hora certa Ango Imagem TV De cabina com nenes somos Ango Imagem TV E roupa por mundo Ango Imagem TV Sintoniza já o nosso canal Ango Imagem Ango Imagem TV TV Ango Imagem Entretenimento, cultura, disputa política Trazemos para ti Ango Imagem TV Não importa a razão, cultura É nossa TV É pra mim, é pra ti Ango Imagem TV Ango Imagem TV Ango Imagem TV Ango Imagem TV Agradeço meu cotas aqui foto Pelo grande canal que você criou Promovendo a nossa cultura Não importa a razão de Angola A minha banda A minha terra e do mundo Ango Imagem TV Ango Imagem TV Ango Imagen, Ango Imagen TV Confundadores, contras aqui fotos La dita é ma vida, de Angola para o mundo Ango Imagen TV Seja no nosso mongolê, YouTube Facebook, Instagram, Ango Imagen TV Um abraço a toda a família Miguel Viegas, Pinocchio Tumba Ibué e Mamalidia Lorenzo Fauros, Da Silva Anzola Contra Rancor, Zola e Lyon Josefina Matondo, Aridia de Estulgar Sanda Massacra, Bernardo Luiz Roli e New England Jamila Patricia, Isabel Solila Carla, Ismaela, Garcia, Nelson Zola Philippe, Falone Mutano Azmina Tashi, G-C Katende, Mamadina Jose da Costa, Siabandoki Trasma Domina, Seblino Simão Manzaela, Ango Imagen TV Ango Imagen TV Mutu Quenda Afonso, Alpha Ango Imagen TV Linis Louvang Hot Couturier, Best Designer Amazani Toca la Guitara Mincanta la Vida, Re Re 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 Me encanta la vida Dona mia tira bamba, ehem Dona mia tira bamba Dona mia tira bamba, ehem Dona mia tira bamba, ehem Dona mia tira bamba Hum, empemba Ou ilu ombé E na cuisa Mia gente mi espera, ehem Banza quando mi espera U nene mi espera, ehem Me encanta la vida Mia gente mi espera, ehem Banza quando mi espera, ahem U nene mi espera, ehem Me encanta la vida Mia gente mi habla, ehem Saurimo mi espera, ahem Nene mi espera, ehem Me encanta la vida Ai la gente mi habla, ehem Saurimo mi espera, ahem Nene mi espera, ehem Me encanta la vida Dona mia tira bamba, ehem Dona mia tira bamba Dona mia tira bamba, ehem Dona mia tira bamba Dona mia tira bamba, ehem Dona mia tira bamba Me encanta a vida, quando a norte me espera Cabinda me espera Me encanta a vida, me encanta a vida Quando a norte me espera Cabinda me espera Me encanta a vida Me encanta a vida Bona mía tira bamba Bona mía tira bamba Oh, na minha tira bamba Oh, na minha tira bamba Oh, na minha tira bamba Uh, e tina mamagintosh na Rwanda Masinda e saorimu kanawa Zenga, zenga luketo, zenga Zenga, zenga, zenga luketo, zenga Tenda kunima vutuka Tenda, tenda, tenda kutuala vutuka Yaniki Afromanu da kwa mbe Mbamu melako yenda Yaku Kadhafi, mo ilu mkunga mbe Kamu anako mbo Ah, Ramazani, toka la gitara Yondo evi masolo, metali ndanda Zenga luketo, zenga Zenga, zenga, zenga luketo, zenga Tenda kunima vutuka Zenga, zenga, zenga luketo, zenga Ah, Valer, moi vi Mabala, la verna, je l'ai defaté 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 Aleluia Mabala, la verna, je l'ai defaté Em favorito do nosso país Angola, Angola, Angola Tu corazón, Angola, ta nosa patria Angola, corazón Angola, Angola, Angola Tu corazón, Angola, ta nosa patria Angola, corazón Angola, Angola, Angola Mame, Angola, mi altera Antera ve su alta Angola, tu corazón Angola, Angola, Angola du mi corazón Angola, Angola, Angola Angola, tu corazón O povo angolano Firme na oração Os joelhos no chão Aclamar o nosso Senhor Em Angola temos diamante Em Angola temos petróleo Em Angola temos café Mas o povo sempre a chorar Derama a sua graça Em Angola Deus Derama a bênção na nossa terra Oh Angola Em Angola Gosto Gosto